MÚSICA 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 Recuperação de vida altíssima, começa a recuperar sua vida E olha só que ele vem, ele vai dar a volta na torre novamente Tomou o ultimate, ele vem pra cima Olha o divino, primeira kill Vem pro double, vem pro double, é double kill Double kill Noob Saibot Vai levar a torre, mas não, ele avança Pula, olha só, ele vem pra cima de Lancelot Olha o triple, triple kill Vem pra cima, Maniac Maniac Noob Saibot Agora ele vem avançando Novamente, fica esperando Será que ele vai entrar? Será que ele vai entrar? Entrou, arrancou de dentro Esse é o Noob Saibot E começa a segunda partida entre a Dream Max e a equipe da Evos Aquela troca de informação ali no mid E o DPL vai tentar aquele invadio maroto lá no head da Dream Max Mano, vamos ver o que vai dar E olha ali, o Mike tá bem posicionado O Mike fechou a porta pra ele e falou Não, aqui tu não passarás E olha só, a Matilda subiu A Kagura não acompanhou E a 2V1 Olha o dano que ele tá causando A Yuda tá dando fuga Flash do Nyx E olha o first blood da Matilda na mão do Nyx E mandou o Emoticon É isso, mano A DMX é o Brasil no Mundial Machado Sanguinário na mão do Rayabu Olha a dancinha do mês A dancinha do Recal ali Deu a louca no Yuzong Ultimate do Dragãozão aí pra contestar o Lorde O Lorde tá batendo na torre Será que vai levar? 1, 2 E a torre será que vai pro chão? Vai pro chão Torre no chão Ultimate do Cabral ali causando muito dano com o Lapa A Kagura acabou explodindo o Yuzong Ultimate do Holmes ali também mandou um pra Base ali Controle do Jowl ali Muito bem jogado ali pelo Mike E olha só O Rayabuza tá causando muito dano Ele tá afidado Ultimate aí, mano Buscou legal Mas agora o Holmes foi finalizado E acabou sendo finalizado pela Matilda Gelinho da Matilda E olha ali o Rayabuza conseguiu finalizar Olha o dano Tá chegando a hora Tem tudo pra ser GG, galera Será que vai vir o primeiro GG? O João tentou contestar E olha a dancinha do Recal ali Bate no Nexus, filho Bate no Nexus Que vai ser GG GG A BND tá fazendo uma brush ali Garantindo a visão ali pro time Da Dream Max Mas tem o Rayabuza garantindo A truta pro Aivos Quase que o Kaja consegue fazer uma graça E contestar essa tampa Mas lá na mid Tem um zone do Tigreal Da Louie E tá chegando o Kaja ali Pela Beck Mas a face acabou vendo Eles deram a informação E nisso tem a Benedetta ajudando E o Sunshin a farmar Claudio tá na bot lá Tranquilão E zone também Do show Pegando visão pro time Da Aivos ali E tem a faixa também Na brush ali Aguardando O Tigreal entrou Obrigou ela a recuar Sombras do Rayabuza Pra cima da Benedetta Mas deu muito pra fazer Uma guarda Tem ultimate O Luiz jogou muito avançado Tomando um, dois, três hits Bela kill na mão da faixa Em cima da Louie Acabou pegando uma kill também O Claudio pagou a conta E o Sunshin Tem o Kaja chegando com a ultimate Mas deu muita coisa Foi amassado pelo time da Aivos Tem a Benedetta na bruxa Esperando Ultimate da Benedetta Mas deu muito pra fazer Double kill na mão do Claudio Acabou pegando com a bate Triple kill Na mão do Claudio Excelente kill Vai ser obrigado a recuar Gastão flash Mas vão ter muito o que fazer Tigreal tá morto Cadê o Maniac, Claudio? Cadê o Maniac? Maniac na mão do Claudio Excelente jogada da Aivos Ficando agora mais confortável No game Pra sair com a vitória Olá, eu sou a Diena WW E vim deixar uma falinha De uma pequena narração Aqui pra vocês Curtir E aí, bora pra narração Aqui dessa partidinha Que tá intensa, né? A gente vê o time da RR Que é enfrentando o time da EGO A gente tem aí Os dois Nexos postos Então a trocação tá bem insana E agora é a hora Do time da EGO ir pra cima Eles estão na vantagem numérica Tá 5 vs 3 A gente vê o Abdi por ali Olha só como vai ser No stunado Vai ser no pressionado O Leibon vai tentando reposicionar Viu o teammate ali da face Ele consegue se equilibrar O R7 tá por ali Vai tentando chegar no Franco Pra fazer a defesa Sobra o Abdi por ali também Tá tentando pokear O célebro O célebro vai pra cima com o seu Roger O Nexo é focado nesse momento O Leibon tá ali Vai tentando pokear O célebro tá ali Vai vir o teammate na face Consegue ali Bate em cima do Leibon O R7 tá atrapalhando bastante o time Vai tentando tirar toda a tensão Só que o time da EGO tá focado Vem pra cima do Nexo Olha a chegada do V Protege muito bem O Nexo joga todo mundo pra trás Mas o Roger consegue Um belo abate por ali A chegada do Abdi também é insana O Vini vai tancando muito Vai tentando levar o célebro Mas não dá Chega ali O X consegue um double kill ali Em cima do time da EGO Com isso Fica no 3 vs 2 O time tá por ali Vai tentando ir pra cima O X tá insano É stunado E pode cair Cai o X Mas volta no mortal Vai tentando um abaixo Vai reposicionando Consegue ali Levar mais um Opa, bem mortal do Leo O Leo tá por ali Vai tentando pokear o Abdi Fica sozinho Agora no 3 vs 1 Esse menino vai fazer milagre Pra segurar esse jogo Tá tentando pokear o Leo Tá dando muito dano Olha só Vai ser abaixo do Dano Muito bem reposicionado Ali o Abdi Pra fazer a defesa Conseguiu recuperar A vida Ainda leva ali O Leo Com essa brincadeira Ele vai pra cima Ele não tá de brincadeira Olha o Ultimate Meus amigos Ele tá por ali Consegue um belo abate Ainda E com isso Segura o GG O time da RRQ Segurou e segurou Muito bem Suramente Muito dano pra cima De Xborg Faker tomou gank Ali tem 3 na parte inferior Do mapa Bruno já teve aqui de base Na parte superior também E agora vai pokeando De longe O No Mercy A equipe da Inquisição Que deu aí um belo gank Olha o Bruninho O Bruninho não vai conseguir passar Porque tá muito esperto Ali o Mike na moita O Mike tá esperando ali Enquanto isso O Bane descasca a torre O Mike já ganhou o dash Vai aí tomando dano Vai sendo pokeado Pelo Bruninho Que não consegue Agressivar a sua torre Enquanto isso A equipe da DMX Espera ali na moita Tá ali preparando um bait Pra cima da equipe De exisição Não tem visão do Mike O Mike tá ali O Mike tá na maldade Será Será que vai sair da moita Saiu da moita A gente contou pra cima do Bruno Que usou muito bem o dash Pra dar imune E agora olha o dano do Nyx Nyx acerta uma guarda A chumada linda A Mike distribui dano também É jogando pra debaixo da torre First blood Da equipe da DMX Que já foi cobrada ali Lancelot conseguiu Um maquil muito importante Pra cima ali Do Mike E agora o Nyx Vai ficar também Um maquil nas mãos Do Bruninho Stark chega Pra finalizar a TF Agora vai tomando muito dano Conseguiu ali Aplicar uma bela ultimate Só que deu um dash Maravilhoso Pra sair Trocação frenética No time No início de jogo